Salve galera, beleza, Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bora aqui cara, trabalhando, bora fazer mais um carvlog aí pra vocês, estamos aí na correria Graças a Deus, só de boa, e aí como você está cara? Diga aí nos comentários, certo? Alex Dex tá na correria, tô fazendo alguns videozinhos aí de acordo com o meu possível galera, certo? E bora que bora, não sei como é que vai ficar o áudio aí dessa vez, mas estamos aí cara, sempre na correria Sempre na batalha, sempre na disposição Cara, tá bom demais, essas ruas aqui esburacadas cara, tá bom demais, a gente mudou a nossa rotina do dia a dia Logicamente estamos trabalhando bastante, deixa eu prestar atenção aqui Sempre correndo atrás do nosso Vocês viram aí cara, do vídeo que eu postei que vai ser bem diferente aqui no canal esse ano Vou estar falando sobre as coisas pessoais do dia a dia, treino na academia, certo? Daqui a alguns dias vai sair algumas imagens aí Estamos treinando todos os dias possíveis, e tá bom demais cara Segundo mês aí, de treino, vai que vai É, o pessoal aí falou, Alex, mas não para de fazer vídeo de moto Nossa, tá tremendo demais né a câmera Tá tremendo demais, agora vai melhorar porque vai entrar na rodovia aqui Vai ficar melhor, peraí Alex, não para de fazer seus vídeos de moto e tal, a gente gosta Sim cara, realmente tem um pessoal bacana aqui no canal, graças a Deus Que nos acompanha sempre, a gente fazendo vídeos de moto e tal É o motovlogzão raiz mesmo Eu não vou parar pessoal, não vou parar Eu vou fazer de acordo com o meu possível do dia a dia, certo? Estamos aqui fazendo aquele carvlog para vocês Já quero mandar um salve a todo mundo aí, cara, que acompanha Se você quer um salve específico para você, cara, certo? Deixa aí no comentário Olha assim, Alex, me manda um salve que nos próximos vídeos aí tem salve para você Eu só estou olhando para frente, lógico né? Se eu for dirigir olhando só para a câmera, não vai dar certo E é isso aí, diretamente de boa a Esperança Minas Gerais Todo mundo é muito bem-vindo ao nosso humilde canal aqui no YouTube É rapaz, humildade sempre A gente faz cada vez mais e mais amizades É o mais importante aí Vou mandar um salve para o meu grande amigo Sandro da Calva 7 Grande salve para o Luiz Tamioso É o pessoal lá do Rio Grande do Sul Grande abraço para vocês Salve Marcos É o parceiro lá É o sócio, né? O Sandro da Calva 7 Grande abraço para vocês Grande abraço para a Rose também Que Deus ilumine vocês aí, certo? E a gente está aqui no nosso dia a dia, na batalha Sempre bem disposto Na verdade, cara Atualmente Eu estou muito mais bem disposto do que antes, cara E eu creio Por ter começado a treinar, fazer exercício Estou me sentindo Muito bem, cara Já acordo cedo Disposto Só estou indisposto O dia que eu não durmo bem É, às vezes acontece De a gente dormir um pouquinho mal Aí você vai trabalhar Você está bem sonolento Mas, no geral Na maioria das vezes A gente está bem disposto sim Estamos tudo tranquilo Gostaria muito De ter a sua inscrição aí Se acaso você estiver vendo esse vídeo E não for inscrito aqui no canal Cara, dessa moralzinha Chega aí e troca ideia Aqui no canal Como sempre falo A gente fala de vários e vários assuntos Pode ver os vídeos aí Estamos quase alcançando, cara A marca de 800 vídeos Ah, meu Deus, cara Quase chegando a 800 vídeos É, rapaz É vídeo demais, viu Demais, demais, demais Só alegria A gente não tem preguiça, mano É Vocês viram o vídeo aí, cara De eu falando Por que eu entrei na academia E qual foi o meu motivo O que eu fiz aqui, cara? Mas estamos bem, galera Estamos chegando aqui no meu destino Vou encerrar esse vídeozão por aqui Muito obrigado a vocês Que sempre dá essa moral Sempre chega na humildade E troca ideia com a gente, cara A câmera está tremendo por causa das ruas aqui, beleza? Então estamos juntos Se quiser mais Carblog Quando possível a gente vai fazer, beleza? Então é nóis Valeu Fui Alex Dex Academia de São Paulo